Música Fala galera, beleza? Eu sou Alan Cruz e esse é o Cato Playbomb, pessoal, no vídeo de hoje Mais um unboxing da coleção Voltagem Vívida pra vocês E hoje, olha ele surgindo aqui na tela pra vocês Vamos de triple pack da coleção Temos aqui o triple pack do Scorbunny E temos o do Grooke também E ó, já não esquece já de deixar o like no vídeo Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Deixa o like, isso ajuda o vídeo a aparecer pra mais pessoas O like é muito importante pro criador de conteúdo Porque quanto mais like o vídeo tiver, mais ele sobe na pontuação E aparece pra mais pessoas que curtem também Pokémon TCG E o like é uma ajuda muito importante pro canal E outra, gostou do conteúdo? Gostou da carinha gorda aqui? Se inscreve, cara, você vai se inscrever, vai continuar acompanhando o Cato Play Ativa o sininho pra ser notificado de quando o vídeo for lançado Então não dá mole, continue acompanhando nós aí Que muita coisa legal vai acontecer, tá bom? Lembrando que todos os códigos Eu vou montar um kit lá pra lojinha No Stream Elements Na lojinha do canal É muito fácil você conseguir as moedinhas É só seguir a live que o link tá na descrição Vamos lá, tela de unboxing aqui também E antes de começar esse unboxing Eu não posso deixar de falar pra vocês, meus amigos Dungeonsedices.com.br Tem o melhor preço da internet Parceiraça do canal E você vai poder comprar todos esses produtos aqui Triple Pack, tanto do Scorbunny quanto do Grooke Pra você não falhar a sua coleção de promo Você vai poder comprar com 12% de desconto Utilizando o cupom CatoPlay12 Então não dá mole Aproveita o Natal que tá chegando E já começa a preparar suas comprinhas de Natal Então já vai lá Compre os seus Triple Packs Que você vai ter um desconto maneiro Um ótimo atendimento E uma ótima entrega Então não dá mole Link na descrição Dungeonsedices.com.br É a melhor loja da internet pra você comprar Então vamos lá galera Vamos começar Eu acho que eu vou primeiro puxar aqui O do Scorbunny Bonitão aí o Scorbunny E o que eu acho muito legal Desse Pokémon Dessa carta É a historinha que ela conta Temos o Scorbunny encontrando aqui As berries E aqui a gente também tem Um Grooke encontrando as berries É E também tem uma carta do Sobble Que tá ali no fundo O Sobble ele tá na frente da carta É a carta do Sobble Porém no fundo tá O Scorbunny e o Grooke com as berries E o Sobble tá chorando Sem berry nenhuma É muito legal Essas cartas são lindas demais E essa carta promo Se eu não me engano Vem num outro produto tá Vem no 4 pack Exatamente O 4 pack vai ser um próximo unboxing Que vocês vão tá conferindo E vocês vão conhecer essa carta também tá Então vamos abrir Que normalmente eu tenho uma dificuldade Bonita de abrir essa criança né Eu sempre passo mal Dá 2x0 pro produto Aí ó Eu tô tentando abrir Sem danificar nada Mas é porque normalmente É complicado né Eu tava Falando de um amigo aí Que manda Do Faceira né Que manda o Manda os vídeos Pra gente fazer React E também temos React No canal hein Já separei aqui O código Tá O Grooke tá aqui E tirei do Grooke primeiro Mas vamos começar aqui Vamos lá Vamos começar a falar aí Dos produtos E aí eu tô fazendo Reaction no canal também Então já tem reaction no canal Da Elite Trainer Box Tem reaction da Toolkit E também vai ter reaction Da coleção É escuridão É Voltagem viva É escuridão crescente Eu tô com essa coleção na cabeça Cara Acho que foi porque eu peguei na Peguei aqui a A caixinha de pré-release De De Darkness Ablaze E aí deve ter sido Por isso que eu tô com esse Produto na cabeça né Deixa eu tirar a carta promo Aqui do Do Score Bunny Então vamos lá Tá aqui ó Pra vocês verem mais de perto A carta promo Do Score Bunny Muito lindinha E também A do Grooke Aí ó Muito lindinha É o que eu falei de vocês Eles com as berries aqui Que é bem legal Né Em breve eu vou mostrar pra vocês também Vai tá no próximo vídeo O... Esse aqui é do Score Bunny Vamos ver qual Triple Pack Ficou show de bola Esse aqui é do Score Bunny Ó Esse aqui é do Grooke E temos os Boosters Do Score Bunny Que são esses três aqui Que eu vou abrir agora Galera Então ó Já manda Boas vibrações aí Pra gente começar o Unbox Já tirando uma outra rara Top hein Já não quero menos Do que top né Nesse Nesse Unbox E já saiu uma Maze em Ré Tá Já vamos tirar uma Maze em Ré Pra ficar bonito Pra ficar cheiroso E pra ficar Ih rapaz Acabei de dar um Solus top Boosterzinho Do nosso Do nosso Alienígena Orbital Então vamos lá Primeiro booster do Unbox De hoje Já começando com o Dribble Aqui E mandem boas vibrações Pra poder sair uma carta Ultra rara Show de bola Aqui no Unbox hein Vamos lá Vamos lá Prevejo o Pikachu E eu também Vamos lá galera Dribble Oxawatch Tailor Estádio de Winnow Vou deixar separado aqui E Dreadnought Como rara Ele vem com a Nessa Ali no fundo Cara Muito legal hein Vou deixar separado O meninão ali Tá com essa colinha Essa colinha chata Pra boneca Deixa eu tirar ela aqui Já colei na parede Depois eu tiro Vamos lá A bucha do Pikachu Vai me dar uma outra rara Top agora Vai me dar um Vai me dar um Amazing Hair Se liga só no mistério De roubar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Famp Famp Duskull Electric Maitina E Um Pinkurtin É isso? Ah não Saiu um Cara Samurote É o meu Pokémon Preferido Dos iniciais Das evoluções Dos iniciais O meu inicial Preferido É Chicorita Porém Samurote É a evolução Que eu tenho Cara Que eu mais gosto Dos iniciais Está aí Saiu Samurote Reverse Olo Tomara que ele jogue legal Que alguém faça um baralho maneiro Com ele Porque eu ia gostar de jogar Cara Fazer um gameplayzinho Legal com ele Vamos lá Próximo booster Dessa primeira metade Até agora nada Até agora nada De bom Para a gente competir Vamos lá Weimer Sempre erra o nome Desse bicho Shuppet Beldum Energia Aromática E tiramos o guia mega O guia mega De raro Essa primeira metade Não veio nada 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 De bom Tirando a energia especial Estática É legal Mas Scorbun Você me decepcionou Vamos lá Grooke Estou confiando em você Tomara que você venha Trazendo As maravilhas Que eu quero Quase que eu Abri aqui Sem querer Porque vem com uma colinha Essa colinha É complicada De tirar Sempre Mas saiu né Quase todas Faltou uma Vamos começando Agora mais um Agora O Booster Do nosso querido Alienígena Orbital E está pesado Esse booster aqui Está pesado Será que é o Pikachu gordão? Está pesado Vamos lá Fumpy Duskull Electric Alba Eu acho que tem uma outra rara aqui E Não É um Weylord Eu falei que estava pesado Não falei? Eu falei que estava pesado É um Weylord O peso disso aqui Rapaz Isso é pesado demais Weylord 200 de vida Esse Pokémon Eu acho que tem um ataque Muito bom Já toda água 10 de dano Mais 40 Para cada energia Dano a mais 40 de dano a mais Para cada energia de água Ligada a ele Então Como ele pede 4 energias de água 170 de dano É o dano base Desse Pokémon E uma energia De Uma energia psíquica Vamos lá Aqui o Weylord Eu gostei O Weylord já deu bom O Weylord já deu bom Falei que estava pesado Não falei? Achei que pudesse ser o Pikachu gordão Mas não era o Pikachu gordão Veio o Weylord De qualquer forma Acertei Estava pesado Vamos lá Opa Miau de Galar Cotoni Alistair Já tiramos um apoiador Aqui o Alistair Eu não separei aqui O estádio Depois eu separo E o Kramorando O Kramorando de rara não Ah não Veio Shuppet Veio Shuppet aqui Que é a nossa Carta reversa e ouro Deixa eu separar aqui Eu sempre deixo separadinho Bonitinho Show Os Apoiadores Itens Ferramentas Eu deixo sempre separadinho Vamos lá moleque Vamos lá moleque Vamos lá moleque Vai dar bom Vai 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 Vamos lá próximo Opa será que tem um negócio aqui Diferente hein Rubat Taylor Charmander Girafarig E a nossa rara É o Ninjasque Sim eu vi algo diferente Que provavelmente era uma energia Bom pessoal Acho que o De top 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 mesmo Aqui são os São essas Quatro cartas aqui né É o Weylord E o Ninjasque Também que joga legal Cara esse Ninjasque Também joga muito bem São as cartas aí Mais top que eu tirei Nesse unboxing De hoje Mas diz pra mim Qual carta você gostaria De tirar No seu unboxing aí Que eu sei que você vai comprar Na Dungeons & Dices Hein Então é isso pessoal Muitíssimo obrigado Por ter assistido até aqui Não esquece De deixar o like De se inscrever E também De dar uma olhada Nos links da descrição Dá essa moral aí Pro catoplay hein Muito obrigado Espero que você tenha um ótimo dia Sorria Divirta-se Até o próximo vídeo pessoal Muito obrigado Fui Tamo junto galera Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.